Que eu sou do sul Sem mais delongas, vamos receber com carinho o grupo Mino Ano dos Pampas Dali, da vizinha da nossa cidade de Gravatari Larga e dá um tapa na cara E pede como quiser, meteu a mão com o zinho e levantou o coisinho dos pés Eu vou mostrar pra estes cavalos, com feldados que a fiel Vou pro céu, compro uma barca, cortar bem sobre a paleta Pra me derrubar de cima, só que o lupo se derrubar E depois arrastou a morena, por cima de uma galeta Se espalha a meta na trama, se escarga a paixão pegando Sai uma pacilinha na frente, com as minhas esporas cantando Cê vai virando minha bota, é coisa linda que eu acho Usa tremendo no saio, parece que eu tô morrajo Toma essa doma e faço a cordeona chorar E o baile velho vai até o dia glarear Toma essa doma e faço a cordeona chorar E uma morena diz que você vai querer esperar Mas se tiver valor, eu também não recuso, companheiro Ei, se que bata a carona pra me tirar o sossego Gosto do mal lá que saia, abandona os meus beleiros E assim eu gosto de chegue, já me chamam todo inimigo Nasci na costa do mato, índio cruzado com branco Vem churro que vem a guia, eu faço becar no tranco E assim eu levo na prose, dois, três vezes eu amo todo Deixe esse moço, um chão do vira cambora Eu depulho uma badeira, com a direita e com a canhota E o grande velho, e o grande mar que a gaúcha Nesta morena do baile, eu vou levar na garuba Toma essa doma e faço a cordeona chorar E o baile velho vai até o dia aglarear Toma essa doma e faço a cordeona chorar E uma morena diz que hoje vai querer esperar Vem chegando pros canteiros de plantão E parceria, vem o dia Alcei a perna, uma braga, na velhaga E quando me pegou o corpo, quase ter clima me saca Mas do meu jeito, contente e palatiado Pois quando amanheço, a lua do meio, o demônio me ataca De queixos duros, coiceiro e manoteador As sustâncias tão bombadas, mas que a senha se toma dor Trouxe-me as boinas, de queixa, de sangue e raça Mas hoje a doma não passa o tempo, perde o valor Esta é a minha sina De lidar com a rebeldia E passando os maldorfados Tirando balda e barria Esta é a minha sina De lidar com a rebeldia E passando os maldorfados Tirando balda e manias A lavangueira começa o tempo feio Quando convida a bragada Pra bailar com a cansafeis E é só mais uma As que foram mal promissadas E depois de domadas Me negam para seu freio Esta bragada Que me golpeava pra espora Tropeou comigo no novo Querei partir a uma hora Levei o corvo Na saída da bordeira E lhe aplumei a soideira Num lançante Campo afora Fiquei as boas E eu não vi mais o pescoço Nem parecia que eu tava De acabar com o garoto Não roxo a perna Que certeza não enchei pedaços Nem que eu fique no espinhaço De tempo é esporadoso Música Esta é a minha sina E lhe dar com a rebeldia E passando os mal tomados Tirando o balda e mania Essa é a minha sina E lhe dar com a rebeldia E passando os mal tomados Tirando o balda e mania Vamos sonhar na baleira Mais ou menos assim Viva no dos pães Música Hoje é dia de suruco Lá no rancho Lá no rancho da Tia Tena Que gostosa da peleira Pego um crote Bem garaposo Arrastando Minhas esporas Do porco da tabadeira Vou bailar a noite inteira Até o movimento da aurora Quando entro no suruco Minha má fica serena Destrindo todo mundo Bailando pés na morena Descendo todo mundo Bailando pés na morena Caideiro, velho, caideiro Não deixa a caita parar Que a morena do meu ombro Já começou a sonhar Quanta coisa fica boa A noite móvel e pequena Juro vou, tanta gente Nunca me pôs Mais gente com braços nesta morena Quando eu entro no churumbo Tinha uma pica serena Vestindo todo mundo Bailando pés na morena Descendo todo mundo Bailando pés na morena É o caideiro por demais aí parceiro Que é sucesso É o caideiro do churumbo O caideiro por demais é sucesso E se é sucesso Minuando dos papas do agar Troquei teu cavalo baio E os arreios que eu tinha Por uma cordeona velha Só pra tocar pras prendinhas Cresci carpindo mandioca Dormindo pelas tabonas Hoje eu vivo nos teclados Da minha velha cordeira E ninguém acreditava Que eu fosse virar caideiro Hoje eu vivo venciado Num balanço bem campeiro E ninguém acreditava Que eu fosse virar caideiro Hoje eu vivo no teclado Num balanço bem campeiro Caideiro 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 Bom demais eu sou Caideiro Aonde o tempo vai eu vou O meu piado esse pequeno Conhece bem o meu toque E me pediu uma gaita Em vez de um lobodoque Quero que cresça tocando Por esse mil grande inteiro Vou lhe deixar de herança A tradição de caideiro E ninguém acreditava Que eu fosse virar caideiro Hoje eu vivo ensilhado Num balanço bem campeiro E ninguém acreditava Que eu fosse virar caideiro Hoje eu vivo ensilhado Num balanço bem campeiro Caideiro 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 Bom demais eu sou É verdade Caideiro Aonde o vento vai eu vou Vai fechando o caideiro Vai fechando o caideiro Aonde o junto veio O vento foi virar caideiro E a gente passou lanço o caideiro Minha E a gente passou Eu poncho em poncho as lonjuras batendo água E as águas que eu trago nele eram pra mim Asas de noite em meus hombros sombrando casas Poncho das casas ondeada, pago e capim Vai ser fogueno e malo meu poncho inteiro Vem abraçar as asas de noite brunzéu de abril Mas muitos dias que eu venho no pinto tino Os quatro patatos vêm me fechando frio Joga um compasso de orelha, a gata pisada No mesmo tranco da barca que se enxergou Toma nas águas sombreiras que em outros tempos Vem para a chuva de agosto que Deus mandou Joga um compasso de orelha, a gata pisada No mesmo tranco da barca que se enxergou Toma nas águas sombreiras que em outros tempos Toma nas águas sombreiras que em outros tempos E o rio de agosto que em outros tempos Então sangue no carro da noite o céu escuro E tudo que a noite escuta é o seu clarim E patas batendo n'água depois da base Frenha e consenta de espora no mesmo tris Falta a distância de pago e sobra cavalo Na mesma ronda de campo em que o céu desagua Quem tem um mundo é rancho nas quatro patas Bota o seu mundo na estrada batendo água Porque se a estrada me sobra vai cruzar o preço E desabrigo o caminho pra o meu sustento Mesmo que o mundo desabito o tempo criou Sinto que a lada do poço trazem por dentro Porque se a estrada me sobra pago o seu preço E desabrigo o caminho pra o meu sustento Mesmo que o mundo desabito o tempo criou Sinto que a lada do poço trazem por dentro Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai embora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai embora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também E felicidade traz-se e volta o meu bem Tristeza vai pra lá Tristeza vai pra lá Saudade vai também E felicidade traz-se e volta o meu bem E felicidade traz-se e volta o meu bem Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai embora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai embora Tristeza porque você não vai embora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá, saudade vai também Em felicidade traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá, saudade vai também Em felicidade traz de volta o meu bem Em felicidade traz de volta o meu bem Nasci de neto e numa estância da fronteira Lida a campeira pra quem vive interior Cresci brincando de quebra, queixo de fosco Sempre é mais alto pras garra de um domador E aquele zaino, canca larga e frente aberta Poder alerta na estância do paraíso Foi preparado pra um canteiro fazer média E dançar na rédea de um lampejo de um sorriso Foi preparado pra um canteiro fazer média E dançar na rédea de um lampejo de um sorriso Um abraço do menino pro Flávio e pro Sassá de Gravataí Fim de semana quando eu abro a sua linda E faço a linda na roseta da chileza Banho de sangue, água de chileza e um trá de novo Baile no porto e o perfume da morena Segunda-feira quando eu volto, você ligo Na luta chego, vem rodar meus pensamentos Faço de conta que o tempo não passou E de onde estou, saio nas crinas do vento Faço de conta que o tempo não passou E de onde estou, saio nas crinas do vento E o palco tá liberado, pode dançar quem quiser Alçando-me no ano dos pampas E a cada dia vejo a vida diferente Nesta vertente, nesta vertente, onde nasce um vento E de onde estou, saio nas crinas do vento Faço de conta que o tempo não passou E de onde estou, saio nas crinas do vento Eu sou gaúcho, sou campeiro, minha gente Eu fui parido e criado lá pra fora E se domando e quebrando queijo defuso Trançando crina e dando boia pra desfora Todo esses índio que não liga pra canseira Ou pra margueira da hora que eu pago a corda Abra o brecha e solte o gado, meu amigo Deixa comigo que o Brasil não tá na corda Se nesta linda, se eu cair, meu pargaré Ou me enroscar na rodilha de um fialô Pesso minhas contas, deixo o campo e saio a pé Atiro os cacos e nunca mais volto a cavalo Atiro os cacos e nunca mais volto a cavalo Eu também, tio! Eu fui talhado nos costumes da campanha Puxei meu pai, que também foi campeiraço Ainda não vi um vencer na cavoteiro Que debochasse da firmeza do meu braço Ao retornar de minha vida, escampesina Vem o guascando, lasco a chara na tua cegra A goropada, o cheiro, o campo do campo E a bombacha, a fada de pega-pega Se nesta linda, se eu cair, meu pargaré Ou me enroscar na rodilha de um fialô Pesso minhas contas, deixo o campo e saio a pé Atiro os cacos e nunca mais volto a cavalo Atiro os cacos e nunca mais volto a cavalo Quando eu saio a cavalo Contado no meu bairro Portando as coxilhas Eu não acho atrapalho A gaita da garupa Pois eu a sempre tenho Vou dizendo quando saio Só não sei é quando eu venho Eu também não gosto de me controlar no meu horário, parceiro Atravesso as canhadas, só na marcha troteada E numa boa sombra Eu faço a cerceada Eu abro a minha gaita E dou uma contada De coxilha em coxilha Só ser homem atuada Mas não sabia que o senhor ia soar Mas precisava usar de uma toalha, seu João Eu tinha trazido uma toalha pro senhor E quando é de tardinha que o sol já vai entrando A casa de um fazendeiro Eu olho aproximando Com licença moçada Adelante eu jogo a incêndia E a negra se despede Que a gente aqui não vai chegando Já vai sair Já vai sair, só chato aí Já vai sair Pelo! Café pra louco não vai açúcar, Dilson! Um abração do tamanho do Rio Grande pra esse povo Jogando na loucância No romper da madrugada Lidando na pangueira Juntou com a pionada Tomando voo amargo Não vai ou jogo a incêndia E a negra se despede O cancioneiro das coxilhas Obrigado, moça! Obrigado, família! Minuano dos Pampos está sempre com a gente Recadinha aí, pessoal Quem gostou do trabalho do Minuano Pra entrar em contato Pra fechar a data com a gente A gente toca aí Casamento Velório Batizado Estão dentro 9702-1335 9702-1335 E... 9311-3452 9311-3452 9311-3452 O Minuano tem 25 anos Tá, pessoal? A banda começou agora E nós estamos só um pouquinho nervosos Porque nós estamos no coração do tradicionalismo Da grande Porto Alegre No acampamento Farroupilha Isso aqui é um canhão de divulgação, pessoal Vocês não tem noção Muito obrigado pelo Milanor Por... El... El... Elomir Elomir Ha! Por nos dar essa oportunidade De estar aqui mostrando trabalho, ok? Vem chegando um shot grande Lá na minha tela Ele chama de shotão, tá? Vem chegando o shotão Oh, shot! Olha o shotinho grande aí, parceiro! Vamos dançar! Vamos dançar, parceiro, que paga o mesmo preço! Uma fazenda fovada, uma viúva pertencia Vada de Cis Maria, mas tudo meio atirado Alguns capôs de matos servem de abrigo no inverno De onde tira você? Pra arrumar e não lavrar Música Um terreiro de galinha, carinha apenas de cedo Por baixo da voreta, havia alguns cabritos Uma envergada grande, o lajado cruzava o meio Onde se dava o rodeio, era um chapadão bonito Música Um só botado no chão, pois nem coxa não havia Foi de três danos na cria, ainda quase todo touro Magovelho criado assim, na raça vou no chão Os quarenta abriu do bom, numa tropeira de morro Música Música O índio desses galderes, o mandado dos quatro ventos Pra falar o casamento, na instância se chegou Quando a primeira vista, o seu dia encontrou com ela A cavalo numa cela, num petiço lançador Música Essa é a fazenda da viúva Eu tava procurando a viúva, achei uma fazenda Música Convidado pra sala, onde foi bem recebido Coisa o chapéu no cabine, num gesto muito bonito Logo foi pra cozinha, ele ofereceram pastel Também tinha pão com mel, café preto e bolo frito Aquele tempo tinha café preto e bolo frito Não é que nem hoje, x-bauru, x-cocacola, etc Música Foi pouco as paleteado e logo entro no assunto Casar e viver junto, estaria disposto A preta, ela disse, haver duas precisão Na fazenda do patrão, e eu preciso da encosta Música Parecia que a viúva não queria nada Mas quando eu cheguei perto, queria tudo Música Música Botou a fazenda em ordem, já não tem o que fazer Já só soro, se tejei e se trozou com a garruxada Quando roxava a gaita, a viúva tava pronta O índio puxava a ponta numa rancheira botada E assim eu fui pra casa, a viúva velha tem que estar Música Beleza, obrigado moçada, obrigado É contigo, Jorge, simbora Música Música Vamos de maneira, parceiro Música Música E ao lonquear a carne gorda, de um churrasco mal passado Tô um tombo na varinha, fresca o sangue escaldado Foi a galepó e a cambeira, pra um estradeiro estropear Tô em graça do bigode, com bem o aguampado e ganha Tanto um temperinho especial, as refeições da campanha Música Vamos encostando a gaveta, talhando esperto em taguara Eu pego a lenha pra um ponto, esperto ao chivo nas varas Abro uma treta e pra um mate, aquieta a mosca rindeiro Depois, 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 chinchado Seguindo estrada, parceiro Música É receita a moda antiga, no rancido da carreta Matando e contando calços, de bailandas e carpetas Tô em graça do bigode, com bem o aguampado e ganha Tanto um temperinho especial, as refeições da campanha Vamos encostando a gaveta, talhando esperto em taguara Eu pego a lenha pra um ponto, esperto ao chivo nas varas Abro uma treta e pra um mate, aquieta a mosca rindeiro Depois, depois, chinchado Seguindo estrada, parceiro Vamos encostando a gaveta, talhando esperto em taguara Campeio a lenha pra um pouco, esperto ao chivo nas varas Abro uma treta e pra um mate, aquieta a mosca rindeiro Depois, depois, chinchado Seguindo estrada, parceiro Música E aí, pessoal, vamos tirando o par e vamos aproveitando Que tem só mais duas do Minoano dos Bambas Tamo quase mexendo a corrigiona, parceiro Música Mais uma volta, vai ter bem Música Música Nasci na Pampás de um lado e na minha terra sou o viol Estampa de índio campeiro que foi criado em galpão Música Gosto do cheiro do campo e do sabor do cimarrão Música E de dobrado e pra papialô nos dias de cascação Música Pra sentir o sopro do vento me espagamando a melena Música Música Olha a galchona, hein, parceiro Música E eu tô louco pela galchona, acompanhei Música Galchona Música 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 Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Caiteiro fica maluco, enrave a sua sanfona Homem sério de verdade Homem sério de verdade Ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já amarei um pouco Por causa da galchona Música 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 Mulherada lá do bairro, morre de ciúme delas Casadas estão unidas para dar um coro nela Eu que estou desimpedindo, meu coração está sem dona Eu quero subir do trono, tô louco pra ser o dono Do corpo da galchona Música Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Caiteiro fica maluco, enrave a sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já amarei um pouco Por causa da galchona Música 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 Vem chegando a milonguinha aí, parceiro Esse é o grupo miloano dos pampas Que toca a sua saideira Música Música Passei a noite pensando, pitando e tomando trago Nessa vida de índio vago Tenho sofrido demais Do meu jeitão queixo duro No marcado da lila Ou do meu jeito de vida Com teu amor, volto atrás Sem os carinhos da China Tenho sofrido demais A solidão Irmã gêmea da saudade Na tua ausência apertava o meu peito Mudou meu jeito de ser Se for paixão Eu não quero padecer Morre um amor muito cedo Por meu medo de sofrer A solidão Irmã gêmea da saudade Na tua ausência apertava o meu peito Mudou meu jeito de ser Se for paixão Eu não quero padecer Morre um amor muito cedo Por meu medo de sofrer Passei a noite pensando, pitando e tomando trago Nessa vida de índio vago Tenho sofrido demais Do meu jeitão queixo duro No marcado da lila Ou do meu jeito de vida Com teu amor, volto atrás Sem os carinhos da China Tenho sofrido demais A solidão Irmã gêmea da saudade Na tua ausência apertava o meu peito Mudou meu jeito de ser Se for paixão Eu não quero padecer Morre um amor muito cedo Por meu medo de sofrer A solidão Irmã gêmea da saudade Na tua ausência apertava o meu peito Mudou meu jeito de ser Se for paixão Eu não quero padecer Morre um amor muito cedo Por meu medo de sofrer Vai fechando o minuaru Obrigado moçada Esse é o grupo Minuano dos Pampas Da cidade de Gravataí Comentinha Que se perguntei O grupo Minuano dos Pampas O grupo Minuano dos Pampas Obrigado.